O item 21, processo 48.500.4388.2011.74 Pedido de medida cautelar, interposta pela UTE Parnaíba 2, geração de energia SA, em face da exigência de recomposição de lastro, aposto de garantias financeiras e penalidades relacionadas aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, decorrentes do leilão nº 2, de 2011, ANEU, A-3. O diretor relator, doutor André Pepton, informa que há pedido de sustentação oral. Por meio da portaria 169, de 2012, a UTE Parnaíba 2, geração de energia, foi autorizada, sob o regime de produção independente de energia elétrica, implantar e explorar a UTE Maranhão 3, com praticamente 500 MHz de capacidade instalada, utilizando o gás natural como combustível, localizado no município de Santo Antônio dos Lopes, no estado do Maranhão. A portaria fixou os seguintes marcos para entrar em operação comercial da usina. Início da operação comercial da 1ª e 2ª, geradora 1º de fevereiro de 2014, da 3ª, 1º de abril de 2014, a operação em teste é comercial em 1º de junho. A autorização decorreu da participação do interessado no leilão nº 2, de 2011, ANEU-3, em razão do qual seriam celebrados os contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, com início de suprimento previsto para 1º de março de 2014, 400 MHz, e 1º de janeiro de 2015, 450 MHz. Esse era o compromisso comercial. Em 17 de março de 2014, a interessada requeriu o reconhecimento de atraso de 503 dias para disponibilização e assinatura dos CCARs, como causa da excluente sua responsabilidade pelo atraso na Maranhão 3. Solicitou, então, nos termos do § 1º, art. 6º da Resolução 595, de 2013, o deslocamento do período de suprimento do CCAR por 305 dias, de um total que a interessada, ao ver dela, entende que é 503 dias. Por entender presentes os requisitos necessários, pediu a concessão de medida cautelar para suspender ou prorrogar o início do suprimento do CCAR. Em 24 de março de 2014, fui designado para o sorteio relator da matéria ou relatório. Existem dois pedidos de sustentação. Rautforma, que inicio convidando o Dr. Guilherme Baggio, representante da UTE Parnaíba 2, geração de energia SA. Boa tarde, senhores, senhor diretor-geral, senhores diretores, procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Como bem relatado pelo diretor André, trata-se de um pedido de medida cautelar. E, nesse contexto, é que farei minha breve exposição. Como medida cautelar, os senhores sabem que dois elementos devem ser examinados, fundamentalmente dois elementos devem ser examinados. Primeiro, diz respeito ao risco da demora, ao risco de se examinar e se aguardar uma longa instrução de processo, a qual deve ser realizada pela agência, e, ao lado desse risco de demora, a fumaça do bom direito, os indícios de que o empreendedor tem razão em seus argumentos. Em relação ao primeiro elemento, me parece que não há dúvida que esse tema precisa ser analisado pela agência, como vem sendo feito nos últimos tempos, com uma instrução mais detalhada. E, pelo outro lado, nós entendemos que há não só bons precedentes, por parte da diretoria dessa agência, como elementos que identificam o nosso direito. Então, é esse o contexto que eu pretendo expor o nosso pleito. Acrescentando apenas algumas informações ao relatório do diretor André, esse projeto de Maranhão 3, Parnaíba 2, é o nome da empresa, do grupo Eneva, fica no complexo Parnaíba, no Maranhão. Um complexo esse que é composto de quatro usinas, a primeira dela é chamada Parnaíba 1, com 675 megawatts, a antiga Maranhão 4 e 5, o TE Maranhão 4 e 5, a Parnaíba 2, que é exatamente essa que nós estamos discutindo, Parnaíba 3, com 176 megawatts, duas unidades geradoras, que foi objeto aqui de dois itens anteriores, onde foi analisada a recomposição de lastro, no caso do atraso que houve no ano passado e início deste ano. e a Parnaíba 4, com 56 megawatts de potência instalada, totalizando aproximadamente 910 megawatts em operação naquela localidade. Lembrando que esse complexo foi bastante divulgado pela imprensa e elogiado pelo próprio governo por ser uma iniciativa inédita no país, na medida em que se colocou o aproveitamento, se explorou o potencial de gás natural, na região do Maranhão, muito próximo às linhas de transmissão, e que se mostrou ser possível fazer um complexo com essa dimensão no país, com empresas relativamente jovens, não tradicionais no setor de petróleo e gás natural, como nós conhecemos a Petrobras, por exemplo. Então, esse é o contexto desse projeto. É um projeto que tem gás natural e produção de energia associados, o que faz, na nossa perspectiva, um projeto suigênese, um projeto atípico e que merece um tratamento específico. Bom, como foi observado pela Superintendência de Fiscalização da Geração, a SFG, houve um atestado de que as obras efetivamente estão atrasadas do projeto como um todo, embora avançadas. nós temos, como disse, essa unidade geradora, composta de 518 megawatts, duas unidades geradoras em ciclo aberto, de 168 megawatts, e uma terceira unidade em ciclo fechado, com 179 megawatts potência instalada. Nós temos já a primeira unidade em fase de testes, em que houve realmente um período de testes, em alguns dias, no final de fevereiro, e um dia, se eu não me engano, ou alguns dias em março, em que foi feito exclusivamente teste das unidades. Não houve uma operação continuada dessa unidade geradora, mas porque há, de fato, uma situação de, como eu disse, uma relação entre a usina térmica e o projeto de gás, há uma relação ainda que precisa ser melhor explorada, desenvolvida em relação à disponibilidade de gás para todo o projeto. E, nesse contexto, a usina não foi concluída como um todo, e a gente, então, entendendo que há elementos para o pedido de cautela, dessa diretoria colegiada, fez o pedido no mês passado. A ideia, efetivamente, é levar que, trazer aos senhores, que o risco da demora nos será prejudicial, e que os precedentes dessa agência nos permitiriam reconhecer uma fumaça de bom direito. Mas não é só. O artigo 6º, como bem mencionado no relatório do diretor-relator, parágrafo 1º da Resolução 595, traz a possibilidade de prorrogar o início de suprimento, se for reconhecido pela diretoria, o que a gente, o que já ficou, já é de conhecimento de todos, como um evento discludente de responsabilidade. Esse evento, nós identificamos como sendo atraso na assinatura do CCAR. E, voltando, então, ao contexto dessa medida, como se tratando de uma medida cautelar, o que necessita ser examinado nesse caso é saber se esse atraso na assinatura do CCAR é de responsabilidade do empreendedor ou de terceiros. Evidentemente, o prazo que foi sugerido em nosso requerimento, nós entendemos que não é de responsabilidade do empreendedor. A nota, a correspondência da CCE, número 898, de 9 de abril de 2014, no item 25, reconhece alguns períodos de responsabilidade do empreendedor e outros períodos de responsabilidade de outros agentes. Mais especificamente, no período do dia 18 de julho de 2012 a 22 de abril de 2013, ele não deixa dúvida que a responsabilidade não foi do empreendedor. Esse período, senhores, representa 278 dias. O que, pelo menos em sede, de exame sumário, de exame cautelar, em nosso entendimento, justificaria a concessão de medida cautelar, ao menos em relação a esse período. Não seria razoável supor que o empreendedor sofresse o prejuízo da demora da discussão do mérito desse processo, sabendo que há, no mínimo, 278 dias de período incontroverso de atraso na assinatura do CCR, que não corresponde e não pode ser imputado ao empreendedor. Isso me traz, então, já concluindo, que esse nosso pedido não é novidade nessa diretoria colegiada. Eu trago aqui quatro elementos, quatro precedentes, que são praticamente idênticos a esse, em que houve a análise da diretoria em relação ao período que o empreendedor demonstra, ou, no caso, ele consegue comprovar que não foi responsável pelo atraso na assinatura do CCR. Nós temos aqui o caso de Pernambuco III, que foi decidido em dezembro de 2013. As usinas Taíba, Águia, Andorim, Colônia, em 2011. Ventos do litoral, também recente. E o que eu entendo o mais relevante, o mais que se assemelha ao nosso caso, o caso de Santos Energia, em que os senhores decidiram semana passada, terça-feira passada, em que o processo basicamente se examinou que o período do atraso se deveu a terceiros e não ao próprio agente. E, nesse contexto, foi reconhecido como excludente de responsabilidade e devolvido ao empreendedor o tempo para que ele pudesse concluir a obra sem tomar os prejuízos decorrentes da exposição ao mercado de curto prazo e demais prejuízos. O nosso caso, talvez seja a única diferença do nosso caso, com o caso de Santos Energia, é que o nosso caso, como é atestado pela SFG, as nossas obras já estão em estágio bem mais avançado. E não seria, na nossa perspectiva, justo que um empreendedor que está em estado mais avançado de obras seja mais prejudicado do que aquele que não está com estado mais avançado de obras. Então, o nosso pedido, senhores, é com base nesses precedentes, com base na boa-fé objetiva, no princípio da confiança, que os senhores já consagraram esses entendimentos todos ao longo desses últimos anos, da isonomia, da segurança jurídica e conceder a medida cautelar enquanto o processo vai ser discutido no mérito para que o empreendedor não sofra o prejuízo do tempo da discussão. Muito obrigado. Na sequência, convido a doutora Solange Davi, representante da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Boa tarde, senhores diretores. A manifestação da CCE sobre a questão da UTE Parnaíba II, UTE Maranhão III, ela decorre de pedido de manifestação da própria agência em relação ao ofício recebido da Superintendência de Estudos de Mercado, justamente para que a CCE analisasse o que foi considerado pelo agente em seu pleito e se manifestasse em relação às questões ali postas. Em relação a isso, nós fizemos uma análise, justamente tendo em vista que... Como é que eu passo aqui? Nós fizemos uma comparação, na verdade, entre as alegações apresentadas pelo agente, em linhas gerais, e os fatos que a CCE pôde comprovar, tanto da análise da documentação apresentada pelo agente, quanto da análise da documentação existente no âmbito da CCE, a qual foi, então, remetida a NEL, em resposta ao ofício da SEM. Em termos de alegações do agente, então, nós podemos considerá-la em cinco grupos. O primeiro grupo, que é o mais relevante, é o que diz respeito à justificativa para o atraso da operação comercial do agente. O agente imputa culpa exclusiva da CCE pela não assinatura dos contratos, contratos esses que tinham início de suprimento previsto em 1º de março de 2014. Segundo aspecto, o agente alega sua ampla e total diligência na assinatura dos contratos, o terceiro aspecto, alega-se a impossibilidade de recomposição de lastro a partir, então, de 1º de março, quando, volto a dizer, a obrigação do início de suprimento do agente já se iniciou. Quarto aspecto, o agente alega que foi impossibilitado de obter financiamento e impossibilitado de cumprir o cronograma físico das obras em razão do atraso pela falta de assinatura dos CCARs. E, por fim, o agente alega e apresenta precedentes que considera para o seu pleito. Em termos de comprovação, e aí nós temos que considerar que as alegações, elas não se sobrepõem aos fatos, e os fatos comprovam que, primeiro, o cronograma de assinatura dos CCARs é estimado, até porque existem três fases a serem seguidas e os agentes têm pleno conhecimento disso, principalmente um agente que já tem grande participação no mercado, como é o caso do grupo Eneva. As três fases, elas se distinguem em, primeiro, coleta de dados para assinatura dos contratos, a segunda fase, a validação desses dados pelos próprios agentes, e a terceira fase, a fase de assinatura. Saindo desse primeiro aspecto, então, de que o cronograma previsto no edital, ele é um cronograma estimado, nós vamos para o segundo aspecto, que é, e que comprova, diferentemente do que alega o agente, de que houve a sua diligência, houve, sim, uma intensa troca de chamados entre a CSA e os agentes, sendo 14 chamados antes da fase de assinatura dos contratos, e 26 chamados durante a fase de assinatura de contratos. E, sobre esses 40 chamados, todos eles foram anexados à documentação apresentada pela CSA, nós destacamos quatro pontos. O primeiro ponto, o agente pediu alteração de dados durante a fase de assinatura de contratos, um dos dados, por exemplo, conta corrente do agente vendedor. Segundo ponto, nesse chamado se denota que houve, em várias vezes, a informação ao agente, como ele bem sabia, de que haveria outras possibilidades de assinatura de contrato. Na verdade, são três as possibilidades de assinatura de contrato. Assinatura remota, o agente assina no seu próprio escritório, assinatura biométrica, assinatura biométrica feita no âmbito da própria CSA, CSA disponibiliza o espaço para isso, ou assinatura dos contratos via papel. Então, isso é observado nos chamados trocados aí também. O terceiro ponto que se denota da análise dos chamados é que, por duas vezes, foi agendada a assinatura pessoal, o agente compareceria à CCE, numa delas o agente não compareceu e não justificou, e na outra oportunidade o agente trouxe uma documentação incorreta em termos de certificação digital. E o quarto ponto que se denota aqui da assinatura dos contratos, desculpe, dos chamados, é que somente em fevereiro de 2014 a gente passou a alegar problemas técnicos, então, no sistema de assinatura de contratos. Saindo desse segundo ponto, sobre os chamados, nós passamos para o terceiro, que é um ponto bastante relevante, que eu chamo a atenção dos senhores, tendo em vista que a TEPA Arnaíbe é a única empresa que não assinou os contratos do 12º LEM, dentre 50 agentes vendedores que participaram desse leilão. 49 agentes assinaram, e a UTE Parnaíba II foi a única que deixou de assinar, que é um fato a ser levado em consideração. Quarto ponto, o agente alega a impossibilidade de financiamento, e quando se analisa o documento 20 do agente, se verifica que nesse documento, que é um documento encaminhado por um dos bancos, há uma relação de 10 exigências para a formalização do financiamento. A assinatura dos contratos é apenas uma delas. Há exigências de diversas outras ordens, inclusive de natureza ambiental e de natureza de projeto também, que se pode perceber. Quinto ponto, a unidade 1 da usina já está em operação e teste desde fevereiro de 2014, liquidando ao PLD. O que pode ser observado quando a gente compara, em termos da terceira alegação do agente, que está no quadro da esquerda, o quinto ponto, que está no quadro da direita, de fato, há uma situação de alta de PLD nesses meses, e o agente até tem se beneficiado disso em relação à operação e teste. E, em relação aos precedentes favoráveis, a CCE também elencou alguns precedentes desfavoráveis, e o principal deles é a questão da diligência. Ou seja, somente após o início da operação comercial do agente, desculpe, somente após a data prevista para o início do suprimento, é que o agente alegou, então, excludente de responsabilidade e culpa exclusiva da CCE em relação a isso. Há outros precedentes também elencados pela CCE que afastam, por exemplo, a discussão sobre a questão da obtenção ou não do financiamento, porque esse, como já observado várias vezes por essa diretoria, é de risco exclusivo do agente. E, por fim, por favor, o próximo. Nós temos aqui, especificamente, sobre a assinatura dos contratos, o que eu acabei de falar. A assinatura dos contratos pode ser feita por três formas. Assinatura biométrica remota, biométrica na sede da CCE, ou assinatura dos contratos em papel. Isso quer dizer que houve diversos meios possibilitados ao agente para que ele cumprisse a sua obrigação em termos de assinatura do contrato. E o item 814 do edital da 12ª lei expressamente estabelece que a obrigação de assinatura dos contratos é do agente e não da CCE. A CCE tem, sim, que disponibilizar os meios, disponibilizar aqui o que é necessário. Isso foi feito, como se comprova nos documentos juntados. Terceiro ponto, o segundo ponto que nós já falamos, a data prevista para assinatura é uma data estimada. A assinatura dos contratos demanda diversas medidas operacionais, como já dissemos, de 50 agentes apenas, a UTE Parnaíba 2 não cumpriu efetivamente essa obrigação. todos os distribuidores e todos os bancos garantidores e todos os demais geradores o cumpriram. E, por fim, a CCE informa que divulga a data da assinatura. E desde a divulgação da data da assinatura, e isso poderia ter sido feito especialmente a partir de setembro de 2013, não foi feita essa assinatura dos contratos pelo agente. Então, em conclusão, se verifica que o alegado pelo agente que é culpa exclusiva da CCE não apresenta o nexo de causalidade com o seu pedido, que é justamente do excludente de responsabilidade. São essas as considerações, então, que nós tínhamos a fazer sobre a questão. Procuradoria. É um processo que não foi examinado pela Procuradoria e aí existe uma série de questões fáticas eventualmente a serem examinadas que eventualmente fica prejudicada uma análise da Procuradoria por falta de acesso a essas argumentações. De qualquer forma, só chamo a atenção se tratar, portanto, de matéria do âmbito da discricionalidade da agência, especialmente dessa diretoria de colegiado, de avaliar a presença dos requisitos das medidas cautelares da Lei 9784, que é a presença da plausibilidade da alegação e do risco da demora no julgado. Com essas considerações, entendo que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhor diretor, temos um fato novo aqui que é a manifestação da CCE, que eu tomo conhecimento agora e, digamos, é o efeito surpresa aqui nesse processo. O principal discurso, é, e já saliendo que não fui acionado pela CCE e nem pelos seus conselheiros em nenhum momento até agora. Estou tomando conhecimento aqui na sustentação oral promovida pela CCE. A discussão aqui, o plano de fundo, é um excludente de responsabilidade calcado em atraso da CCE. O agente alega é 505 dias de atraso, dos quais o próprio agente diz que nas peças que estão nos autos é 305 dias, na sustentação oral o representante usou 280 e poucos dias de atraso, inequívoco. Pois não, é importante, você pode se dirigir à tribuna, se o diretor-geral permitir. Por favor. Muito obrigado. São 278 dias de período incontroverso. Embora não tenha sido dito na exposição da CCE, o item 25 da carta que ela responde à Superintendência de Estudos do Mercado, ela apresenta uma série de eventos, de datas de eventos, e essas datas de eventos demonstram, de forma inequívoca, que entre o dia 17 de outubro de 2012 e abril de 2012, julho de 2012 e abril de 2013 é um interregno em que a própria CCE manifesta que há uma distribuidora, a Energiza estava dificultando ou com dificuldades em assinar o CCAR. Então, quando eu digo 278 dias, eu me refiro a um período, nós sustentamos 305, é o nosso pedido total, mas a CCE fala em 278. Acho que está esclarecido. Obrigado. Então é isso, a gente entende que é 305 dias e coloca que tem 278 dias em controverso. Na minha condução aqui, os senhores viram que o assunto é polêmico. A CCE fez uma manifestação aqui, pelo que deprendo, que ela não reconhece nenhum desses 278 dias. Então nós temos aqui duas alternativas. E eu submeto aqui ao colegiado para avaliarmos aqui em conjunto. isso que é o bom do colegiado da ANEL. É o seguinte, a gente precisa fazer uma diligência, eu até estava pensando em constituir uma comissão formada por SRG, 100 e SFG, e dá 30 dias para fazer o que poderia chamar de uma perícia, para avaliar se se reconhece ou não esses 305 dias que o agente sustenta e que diz que 278 em controverso com a própria anuência da CCE. E após essa perícia, analisar o mérito após 30 dias. Isso é para análise do mérito. Nós estamos aqui na etapa anterior, cautelar. Do ponto de vista de uma cautelar, o que me baliza é essa discussão de 278 dias. Eu não estou assumindo que existe essa excludente de responsabilidade, eu estou assumindo que tem elementos nos autos, evidências, que podem levar a 278 dias e clientes de responsabilidade por atraso nos contrastes da CCE e que isso precisa ser objeto de uma perícia da ANEL. Então poderíamos caminhar na linha de conceder a cautelar, tendo em vista que tem elementos nos autos nesse sentido e que caso isso não aconteça, se mais tarde se verificar que o agente tem razão, isso pode causar um dano grave, que é um dos elementos para se conceder a cautelar e se fazer essa perícia e se julgar o mérito ou então não se conceder a cautelar e se julga direto o mérito daqui a 30 dias. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores. Bem, a minha opinião, André, até nós já tínhamos falado sobre isso, eu acho assim, preferencialmente sempre julgar o mérito. Preferencialmente, claro que nem sempre, como o caso que o doutor jurosa relatou, parece que teve lá uma dificuldade. Nesse caso, eu não tenho detalhe do processo, claro, você que é o relator, mas pelo que eu conheço, o mérito da questão já evoluiu bastante em termos da análise, não digo pelo relator, claro, que ainda tem que passar pela análise do relator, mas pelas áreas envolvidas no assunto. Então, eu acho que talvez até nem precisa dos 30 dias, eu acho que num prazo até menor, talvez um prazo menor, imagino, mas aí tem que confirmar com azar, é apenas uma sugestão, a gente faz isso num prazo mais curto possível e eu particularmente prefiro ir para o mérito, até porque nesse caso eu fico muito em dúvida da tal fumaça do bom direito aqui, fico em dúvida, não estou dizendo que sim nem que não, porque realmente pelo que eu percebi em termos das posições e eu particularmente tenho aqui me manifestado e reafirmo a minha preocupação com realmente essa questão de escudência de profundidade. Eu acho que, claro, que se couber tem que reconhecer, não estou aqui querendo negar aquilo que é óbvio, mas nesse caso aqui eu tenho realmente dúvida com relação a isso. Então, eu tenho uma preferência já que estamos nessa fase de discussão de fazermos com a maior brevidade possível dada a urgência, até porque o pedido da empresa não é tão velho assim, eu estava vendo aqui, se eu não me engano no começo do relatório está 17 de março, se eu estou bem lembrado, foi 17 de março foi o pedido, então essa demora foi muito mais por parte do agente de pedido do que da anel de analisar, então mais alguns dias para concluir a análise, eu particularmente prefiro ir direto para o mérito, eu diria para esse todos os demais casos. só quero tirar uma dúvida aqui com a representante da CCE, por favor, para esclarecer, nos autos consta uma declaração da CCE na linha do que foi argumentado pelo advogado do agente que 278 dias de atraso de fato é inequívoco e a CCE atribui que não é culpa dela, mas o atraso das distribuidoras em mandar esses contratos, de fato a CCE reconhece isso? Bem, considerando todas as etapas que devem ser observadas para assinatura dos contratos, de fato houve no período de coleta de dados e validação de dados, algumas mudanças ou algumas eventuais demoras por parte dos agentes. Essa questão dos 278 dias deveria ser verificada, efetivamente. Mas então há... Não tem agora como confirmar. Há durante o período algumas dificuldades houve sim algumas dificuldades enfrentadas por alguns dos agentes. Então houve por parte das distribuidoras demora em disponibilizar os documentos, é o que está nos autos. É, pode ser das distribuidoras, dos geradores, pedidos ou não, validações ou não de dados, como eu indiquei, o próprio agente também pediu para alterar dados de seus contratos por algumas vezes. Então isso sim aconteceu. Agora, o prazo, o período específico, isso tem que ser objeto de averiguação. Eu agradeço o esclarecimento, senhores diretores. E durante do que foi colocado, se antes ainda fiquei um pouco sensibilizado, agora eu não tenho dúvida diante da CCR reconhecer que de fato há atraso ou da AD para assinar o processo, talvez ela não ratifique os 280 dias, mas reconhece que tem atraso. Então acho que a própria CCR, reconhecendo que tem atraso da AD, ou seja, para assinatura do CCR, pode sim conceder essa cautelar e em 30 dias eu trago aqui o mérito para não prejudicar o agente. Senhoras, se os senhores me permitirem. Eu acho que aí, o senhor, não, eu, quer dizer, o doutor André ainda não prosseguiu no relato, mas ele está dizendo uma visão, eu tenho uma visão diferente, mas eu acho que aí nós vamos discutir depois do relato, até eu entendo que devemos ir para o mérito e não conceder cautelar. Eu fiquei nessa dúvida, Romeu, mas eu entendo o atraso, agora é apurar o atraso, se é 278, se é 250, se é 180, mas com certeza é superior a 30 dias e a contabilização e liquidação ocorre agora dia 28 e dia 29. Então, a dúvida da fumaça do bom direito que num primeiro momento parecia não existir agora, ela existe, ou seja, tem um atraso das distribuidoras ao mandar algum desses documentos. Por favor, agora não cabe mais manifestação. Eu poderia me manifestar? Não, por favor, não. Vai? Não. Agora está na reunião da diretoria. Mas, enfim, eu não sei se os demais diretores querem comentar. eu fiquei preocupado com aquilo também que o Romeu colocou, que é o início do suprimento seria 1º de março e a empresa somente em 17 de março entrou com o requerimento de escrutamento de responsabilidade. Ou seja, ela já sabia que ela não tinha assinado esse contrato há bastante tempo. Poderia ter entrado sendo mais dirigente nesse processo. André, eu confesso que embora tenha esse documento da CCF, ficou uma dúvida. Não sei se a CCF escreveu de forma um pouco menos atenção. Eu vou tirar o processo de pauta, vou tirar essa dúvida do CITEM de 17 de atraso. Era isso que eu sugeri, André. Antes de analisar o mérito, trago na terça-feira que vem para apreciar cautelar de novo. Era isso que eu ia sugerir se fosse mais fácil. Eu queria fazer uma observação. De certa forma, esse tema está deixando todo mundo desconfortável. Primeiro, o agente alega a questão da atraso nos contatos CCR, depois vem outra opção que é a questão da outorga. Ou seja, tem quatro itens já que a gente já sabe como é que vai chegar. E aí fica a informação do lado, a informação do outro. Quando você falou na diligência, eu achei uma estratégia interessante. Quer dizer, na medida que for colocado um desses itens, que a coisa não fique só na correspondência. A gente realmente possa fazer uma investigação mais detalhada para saber o que realmente está acontecendo. Porque você veja que nessas duas apresentações, a gente viu posições conflitantes, quando na verdade ele tem que agora verificar se isso realmente e quem é que está falando a verdade. está certo? Então, por isso que é desconfortável a situação se você tira de pauta, mas eu entendo que não dá mais para ficar com correspondência de água e de bebida. Tem que fazer realmente uma diligência de como é que a coisa está acontecendo. nessa semana nessa semana eu vou averiguar se houve atraso da distribuidora ou não e quantos dias houve atraso. Viu, André, se me permite só um reforço que eu já falei, eu acho que sempre que for possível, claro que tem casos que não será possível, se já tivermos elemento para enfrentar o mérito, nesse caso, eu imagino que as próprias áreas já devem ter evoluído, porque formalmente a CCE, pelo que eu entendi, já fez uma manifestação. As áreas já conhecem a manifestação, o pedido do agente, e acho que já tem uma evolução em termos de atraso. Então, se nesses dias pudermos fazer a diligência e já avançar no mérito, tanto melhor. Exato, nos autos consta que tem 278 dias de atraso da D, isso inequívoco reconhecido pelas partes. Mas diante da colocação aqui, vou analisar e ter tranquilidade para trazer na próxima semana já para a segurança dos demais diretores. Ok, então retirado o processo de pauta, próximo vídeo.